O carro foi incendiado na rua Arlindo Nogueira, no bairro Capelinha de Palha, centro-sul de Teresina. O veículo foi praticamente destruído pelas chamas. O suspeito de queimar o carro mora a poucos metros de onde o veículo foi incendiado. A vítima, que prefere não ser identificada, acredita que o suspeito de queimar o carro estava sob efeito de drogas quando praticou o crime. Talvez ele tivesse entorpecido, talvez tivesse embriagado, não sei. O crime foi praticado em um domingo. Era por volta de uma e meia da tarde quando o carro foi incendiado. O veículo estava estacionado exatamente neste local. Por ser um domingo e por conta do horário, a rua estava praticamente deserta. Não havia nenhuma testemunha. Só que o incendiário não contava, era com esta câmera de segurança, que acabou registrando toda a ação criminosa. As imagens estão sendo analisadas pela polícia. E é tudo o que você vai acompanhar a partir de agora. Observe que este motociclista parado a poucos metros do carro que foi alvo do incêndio, parece discutir com o motorista do carro branco parado ao lado dele. Em seguida, o motociclista cai da moto, bem próximo do veículo que está prestes a ser incendiado. O homem sai, deixando a moto para trás. Poucos minutos depois, o suspeito volta e coloca fogo no pneu do carro e sai tranquilamente. Em minutos, o carro é consumido pelo fogo. O que chamou a atenção dos moradores da rua, que ainda tentaram apagar o fogo usando baldes com água antes da chegada dos bombeiros. O prejuízo está avaliado em pelo menos 10 mil reais. Meu tio, que é proprietário de uma oficina mecânica e é profissional há mais de 30 anos, ele me falou que no mínimo uns 10 mil reais para reparar o carro. O detalhe é que o carro incendiado era de um amigo da vítima, que só acreditou realmente no que aconteceu depois de ver essas imagens. O proprietário me pediu para que eu fizesse um orçamento, procurar saber se vale mais a pena consertar o carro devido ao dano, que foi grande, ou se era melhor corrigir o carro ou comprar um novo carro, porque destruiu muito. Então, quem viu na hora ou quem entende, os profissionais, dizem que não vale a pena consertar. Talvez seja uma perda total, vender para um açucato e adquirir um novo. O incendiário ainda foi preso e levado para a central de flagrantes de Teresina, mas logo foi liberado após o pagamento de fiança. O incendiário ainda foi preso e levado para a central de flagrantes de Teresina,